E, portanto, B de bola é igual a 6. Já descobri um dos termos dessa FA. Agora eu vou usar essa outra informação que ele me deu. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, anota para não esquecer a nota. Gabes, galera, nesse vídeo vou fazer a resolução da questão 66 da UFO 2021 barra 2. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, lê a questão primeiro, depois eu passo com você, tá bom? É essa aqui de cima. Opa, vai lá. 5 segundinhos, pausa o vídeo, lê. Leu? Tá bom. Então agora eu vou fazer com vocês, mas antes, se você já é inscrito no canal e já confia no meu trabalho, deixa um like aqui na confiança, porque me ajuda muito e eu sei que você esquece depois. Se você nunca viu um vídeo meu, não deixa like agora, assiste o vídeo até o fim. Se você achar que ele ficou bom, você deixa o like para me ajudar com o canal, pode ser? No final do vídeo. Bora. Sejam A, B e C três algarismos do conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os algarismos que a gente possui, né? Sabendo-se que A, B e C estão nessa ordem em PA crescente. A mais B mais C é igual a 18. E A vezes B vezes C é igual a 162. A fração geratriz da dízima periódica 0, A, B, C, A, B, C, etc. é igual a A. Você deve se assustar um pouco, porque parece que ele usa um milhão de matérias ao mesmo tempo. Na verdade, dá para fazer esse exercício de várias formas e algumas bem básicas, usando menos do que ele informou, inclusive. Quer ver? Deixa eu mostrar um jeito que eu acho que a UFO gostaria que você tivesse feito. Que é o seguinte. A gente começa pensando que os algarismos A, B e C estão nessa ordem em PA. Então, eu tenho A, depois o B, depois o C. Se você é meu aluno aqui no YouTube, você já viu as minhas aulas de progressões, sequências de progressões. Você sabe que toda vez que a gente tem uma PA de três termos, tem um jeito muito melhor de escrever. Que é, pego o do meio, o do meio mais a razão e o do meio menos a razão. Porque isso daqui é uma PA. Se você não foi meu aluno ainda e gostaria de ser, tem mais informações sobre a minha plataforma aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Por que que essa forma aqui de escrever a PA é muito útil? Por exemplo, porque ele me deu a soma dos três termos. E quando eu somo isso com isso com isso, o R corta e eu descubro o B. Então, eu sei que B menos R mais B mais B mais R é igual a 18. O R corta, 3B é igual a 18. E, portanto, B de bola é igual a 6. Já descobri um dos termos dessa PA. Agora, eu vou usar essa outra informação que ele me deu. Ele falou que A vezes B vezes C é 162. Quer saber? Eu vou pegar esse 162 e decompor em fatores primos. Por 2 vai dar 81. Por 3. Na verdade, 81 é 3 à quarta, né? Então, por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 1, tá? Por 3 daria 27. Por 3 daria 9. Por 3 daria 3. Por 3 daria 1. Só que 2 vezes 3 é 6, que já é um dos nossos termos. Beleza? Pessoas, os outros dois termos são 3 e 9. Então, os três termos dessa PA, A, B e C, são 3, 6 e 9. E, de fato, eles estão em PA, né? Então, daqui a gente conclui que a PA é formada pelos algarismos 3, 6 e 9. Maravilha. Já achei o A, o B e o C. Então, parte desse exercício morreu. Agora, a gente vai para a ideia da dízima periódica que ele mandou aqui. Eu sei que a dízima periódica é 0,abc, abc, abc, etc. Então, 3, 6, 9. 3, 6, 9. E, etc. Calma aí, rapidinho. Ele falou respectivamente? Aqui, sabendo-se que A, B e C estão nessa ordem em PA. Beleza. Está lindo. Então, eu preciso agora transformar essa dízima periódica em fração. Uma ideia legal para transformar essa dízima periódica em fração é, primeiro, vamos ler assim, 0,369, etc. Esse daqui é o período dessa dízima periódica. Quando a gente tem 0, e aí já vem direto o número que se repete, é só eu escrever 3, 6, 9, que é o número que se repete, dividido por, nesse caso, 9, 9, 9. Gabs, por que 3, 9? Porque são 3 algarismos que se repetem. E acabou essa resposta. Ah, mas não tem essa alternativa. Verdade. Todas as alternativas estão sobre 111. Quer dizer que é só eu pegar o número de cima e o de baixo e dividir por 9. Eu vou dividir ambos os números por 9. Embaixo vai dar 111. Que eu saquei que era uma boa por causa das alternativas. Em cima, 36 por 9 dá 4 e 9 por 9 dá 1. 41, 111 avos, tem que ser, portanto, a resposta do exercício que torna a verdadeira alternativa D de dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você com todo o carinho do mundo. Agora, eu peço de você que você deixe o like, caso você tenha gostado desse vídeo, porque ele me ajuda muito no canal. E eu queria saber também a sua opinião sobre esse exercício. Você achou ele fácil, médio ou difícil? E por quê? Não esquece de mandar as dúvidas aqui nos comentários. Se quiser deixar um recadinho também só para me incentivar a continuar produzindo no canal, eu fico muito agradecido. Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder tirar dúvidas dos exercícios ao vivo. Sempre um prazerzaço, revelos, um beijo e até a próxima questão. Tchau!